A fornalha divina de Sukuna era a técnica amaldiçoada mais aguardada de todo Jutsu Kaisen E finalmente temos a explicação de como essas chamas divinas funcionam em seu real potencial Mais ainda, o porquê do Sukuna não usar ela na luta contra o Gojo Quero saber tudo sobre a técnica mais insana e poderosa de Jutsu Kaisen Então se liga o que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Jujutsu Kaisen 259 Claro que tem o que? Morte Se não tiver morte por capítulo não é de Jutsu Kaisen Mas mais do que isso, temos a explicação bem temática que eu adorei aqui da fornalha divina de Sukuna Fuga, abrir Como funcionam essas chamas do anjo caído que podem vaporizar qualquer pessoa Eu trouxe uma explicação detalhada que vai ó, explodir a sua cabeça E mais ainda, uma dica do retorno de quem? De Satoru Goji, claro Gojo vai voltar, não desista, beleza? Mais 72 horas o Gojo volta Assiste até o final desse vídeo, tá muito bom, beleza? Se você é um feiticeiro como o Gojo que vai retornar pra luta, faz o que? Dispara o dedão, like pro novo, força pra esse vídeo E agora com vocês tudo, Jutsu Kaisen 259 Então vamos lá meus amigos Sabemos que Yuji aprendeu a técnica amaldiçoada reversa pra se curar E o domínio simples pra tancar a expansão de domínio através da técnica de corpo do Uiui Sukuna liberou o seu domínio mas não conseguiu mantê-lo funcionando por muito tempo E depois que a expansão de domínio foi banida Sukuna conjurou as suas chamas divinas com o comando abrir ou fuga Nosso capítulo ele se inicia com um flashback de Kamu e Shouzô ensinando Yuji como utilizar mais da manipulação de sangue Kamu foi um professor muito melhor e acabou ensinando a Yuji as propriedades da convergência de sangue Ele também acabou refutando as tentativas de Shouzô de ensinar a supernova a Yuji Alegando que o Yuji deveria focar, se concentrar em se curar, em estancar sangramentos e se recompor pra batalha E isso deixou o Shouzô descontente por não conseguir ensinar nada ao seu irmão mais novo E o Yuji também nos revela que depois de Kusakabe foi Yuta Okotsu a segunda pessoa com quem ele trocou de corpo através da técnica de Uiui Durante o seu treinamento de almas Ou seja, Yuji trocou com Kusakabe pra aprender domínio simples e com Yuta muito possivelmente aprendeu a técnica reversa Porque ele aprendeu isso em Umeisa Obviamente que levanta a questão, o que mais ele pode ter pego de Yuta durante essa troca de almas? Talvez aprendeu a usar expansão de domínio, seria bem legal E é então que temos os detalhes aqui da chama criada na fornalha divina de Sukuna O rei das maldições pode usar essas chamas divinas somente depois de passar por alguns processos mais complexos Que envolvem encantamentos e o uso do desmantelar e clivar no seu alvo Na situação atual, as chamas não tem o poder e a velocidade habitual O problema é que o Sukuna acabou resolvendo com mais um voto vinculativo Não está claro se essas chamas divinas constituem um domínio ou não Mas Uralme acaba mencionando que esse golpe causa descompressão e um aumento de pressão no ar dentro do seu alcance Matando efetivamente todos os seres vivos dentro da sua área Então assim galera, a técnica amaldiçoada do Sukuna, eu acho muito legal isso aqui É essencialmente cozinhar os seus inimigos Sim, o fato dele só poder utilizar fuga, a fornalha divina Quando o alvo for atingido por clivagem e desmantelamento Cria toda essa temática para sua habilidade funcionar Afinal, para cozinhar, ou seja, ligar a panela dele aqui, ligar o fogo É preciso fatiar e picar a carne antes de colocar no cozido Eu achei muito legal essa temática Basicamente, seguindo o que Uralme nos revela aqui O seu golpe, que causa uma descompressão e um aumento grande da pressão de ar É o Sukuna criando uma enorme panela de pressão E por isso que o seu golpe gera essas chamas e é chamado de fornalha divina Agora a questão é a quantidade de votos que o Sukuna vem fazendo atualmente nessas lutas Cada vez mais ele vai perdendo alguns poderes em troca de utilizar os seus habituais Inclusive, mais uma revelação aqui Durante a sua luta contra o Gojo, o Sukuna teve que mudar constantemente as condições do seu domínio O Santuário Malévolo Foi basicamente uma luta de domínios ali, Gojo e Sukuna né E ele fez isso para conseguir acompanhar a potência de Satoru O que reduziu bastante o seu alcance efetivo e foi, por sua vez, insuficiente Para sustentar as chamas divinas nesse combate Portanto, o Sukuna teve que selar as chamas divinas durante o confronto contra Gojo Ou seja, Sukuna simplesmente não achou um espaço Ele não tentou utilizar fuga contra Gojo Porque iria fracassar devido às restrições dessa luta de domínio Além disso, se essa é a técnica suprema de Sukuna Então todos podemos concordar que se ele não tivesse o Mahuraga naquele combate Então a luta teria sido extrema de qualquer maneira Sukuna sendo o maior feiticeiro superior Já que ele é o melhor feiticeiro de Jujutsu que já existiu no passado e atualmente E por outro lado, temos o Gojo que provavelmente Eu nem vou dizer que é certeiro sim Que ele tem a melhor e a maior técnica amaldiçoada operacional da série Tudo para compensar a sua falta de habilidades Uma coisa é certa galera, se o Gojo algum dia aprendesse a utilizar o Jujutsu Com tanta maestria quanto o Sukuna Ele seria sem dúvidas o feiticeiro mais forte de todos os tempos Mas voltando à luta aqui, antes que as chamas divinas possam atingir o Yuji Shouzo cria uma barreira de sangue para proteger o sermo mais novo Sacrificando-se no processo Os dois irmãos então são transportados para aquele mundo imaginário do jantar de Shouzo Onde Shouzo pede desculpas ao Yuji por não ser um bom professor Enquanto tentava ensinar as técnicas de sangue Ele elogia o Yuji por aprender técnicas complicadas tão rapidamente Mas o Yuji acredita isso a ele ter sido possuído pelo Sukuna Shouzo diz que os irmãos mais novos podem superar os irmãos mais velhos E lembra Yuji a quem planeja se desculpar E Ezo e Ketizuki aparentemente o receberão na vida após morte Shouzo finalmente parte e fala sério hein meus amigos Oh Akutama, dá licença, um irmão pelo outro A gente não aguenta mais para de matar os personagens Yuji começa a desistir enquanto as chamas divinas consomem tudo ao seu redor E que cena absurda a escala desse poder Se tem uma coisa que eu amo em Jujutsu Kaisen é sem dúvidas As perspectivas e escalas dos golpes massivos O Yuji acaba perdendo sua crença de que ele era agora simplesmente uma simples engrenagem Dessa máquina que está desmoronando junto com sua determinação de vingar o sacrifício de Shouzo O sermão é um caminho bem curioso aqui Porque Akutama pode estar causando mais traumas para o Yuji explodir Tudo se resume agora a Sukuna perceber que a determinação de Yuji está abalada Sukuna quer quebrar a vontade e a resolução completa de Yuji Todos os seus ideais Se ele perceber seu momento de fraqueza Ele pode simplesmente também atacar os outros aliados de Yuji Mas bem, à medida que Sukuna avança agora em direção a um desesperado Yuji Quem surge? Aoi Todô que entra no campo de batalha E então descobrimos que Todô e Mei Mei Planejaram tirar as pessoas do domínio de Sukuna Trocando eles com os corvos de Mei Mei Via Bug Wug de Todô Isso exigiu que Todô expandisse o alcance da sua técnica amaldiçoada O que era bem difícil para ele depois que ele perdeu uma mão No entanto, ele ainda afirmou que pode sentir o batimento cardíaco da sua técnica viva Bom, vamos lá galera Bug Wug é minha técnica favorita da Jutsu Kaisen Tudo porque ela é bem simples mas ao mesmo tempo muito poderosa Basicamente, para quem não se lembra do Bug Wug Ela permite que o Todô troque a orientação e o lugar de qualquer coisa com energia amaldiçoada Simplesmente batendo palmas No entanto, a sua mão esquerda se foi na luta contra o Mahito Só que ele ainda foi capaz de ativar o Bug Wug Batendo a sua mão restante na mão livre de Mahito Onde o Yuji conseguiu desferir um massivo Black Flash no vilão Porém, Todô pede desculpas na sequência e nos diz que sua técnica está morta Vamos ver agora o que ele vai conseguir fazer Ficamos sabendo também que Todô e Meimei não avisaram o Yuji desse plano da troca dos corvos com as pessoas Eles temiam que a ocupação de Yuji por Sukuna deixou uma conexão entre os dois O que alertaria o Rei das Maldições sobre o seu plano No entanto, Yuji e Shouzo estavam no centro de domínio do Sukuna E portanto, estavam fora do alcance de Todô Então ele não conseguiu movê-los e por isso não salvou o Shouzo Agora sim, galera, melhor esperar uma tradução oficial aqui Porque acho que ficou confuso essa fala e não faz muito sentido Como Todô e Meimei deixaram o Yuji não saber o seu plano Porque ele e Sukuna compartilharam seus corpos no passado Só que ao mesmo tempo o Yuji, ele está presente em todo o planejamento dos outros aliados Inclusive foi ele que propôs o julgamento para conseguir pegar a espada do Carrasco Então assim, é um pouquinho estranho isso aí Vamos esperar sair a tradução oficial, beleza? Mas continuando Todô informa a Yuji sobre a segurança dos seus aliados Sem explicar os seus planos E agora algo brotou na minha cabeça, viu? Essas informações não reveladas ao Yuji Sobre teletransportar para fora os feridos Eu me lembrei aqui de uma habilidade bem curiosa, hein? A habilidade de Arata Nita Quem lembra dessa figura aí? Ninguém, né? É um feiticeiro de Jujutsu não combatente Mas com uma técnica curiosa chamada Analgésico Essa técnica mal-suada permite que Arata impeça que as lesões existentes piorem Arata não pode curar feridas Mas pode parar sangramento e reduzir dor de qualquer pessoa Em quem ele aplicar a sua habilidade Ou seja, aqui na luta ele evita que os ferimentos piorem E em tese permitiria que desse tempo de ser curado pela Shoko Se a técnica do Analgésico for aplicada Isto significa que Mesmo quando o Gojo for cortado ao meio Se ambas as metades forem tocadas Daria um tempinho aí para Shoko tentar alguma forma de trazê-lo de volta Lembrem dessa habilidade E se aparecer é um alerta para o retorno do Gojo Mas para fechar Yuji confia nas palavras de Todô e fortalece sua determinação Yuji e Todô atacam Sukuna Que agora acha difícil acessar sua técnica mal-suada Após usar a expansão de domínio A intensa batalha entre os heróis e o Rei das Maldições Continua Muito legal né galera Adorei a temática da habilidade do Sukuna Ele tem que cortar, ele tem que fatiar Clivar, desmantelar, fez picadinho Aí ele consegue usar sua panela de pressão para cozinhar A temática é de veras curiosa E ao mesmo tempo que você para para pensar nos passos Que ele tem que seguir para utilizar esse golpe massivo É bem legal né Lembram que contra o Marroraga Esse golpe foi o que devastou o Marroraga Ele usou bastante Clivar, desmantelar Cortou o General e na sequência utilizou Com o Gojo ele não teve tempo Por conta da expansão de domínio do Gojo Que era muito, mas muito perigosa Da hora, gostei das explicações Gostei da temática E o golpe é sem dúvidas Na minha humilde opinião O golpe mais massivo de toda a série Olhem a escala desse golpe aí Absurdo demais né E aí, será que teremos Arata salvando o Gojo? Mais 72 horas ele retorna? O que você acha? Gojo vai voltar ou não? Nobara vai voltar ou não? Deixa aqui nos comentários O que você achou Se gostou desse vídeo, deixa o like Valeu por assistirem Fui O que você acha? Amém.